Se eu só te maltratei, se não consegui Te dar valor, confesso até que tentei Corresponder com o seu amor, ocorre porém que na vida A vida a dois não foi feita pra mim, te peço procure entender Pois eu já decidi continuar assim Eu não quero te ver chorando, pelo amor que eu não te dei Tudo isso eu já passei, eu sofri até chorei Eu não quero te ver chorando, pelo amor que eu não te dei Tudo isso eu já passei, eu sofri até chorei Se eu só te maltratei, se não consegui te dar valor Confesso até que tentei, vou responder com o seu amor, ocorre porém que na vida A vida a dois não foi feita pra mim, te peço procure entender Pois eu já decidi continuar assim Eu não quero te ver chorando, pelo amor que eu não te dei Tudo isso eu já passei, eu sofri até chorei Eu não quero te ver chorando, pelo amor que eu não te dei Tudo isso eu já passei, eu sofri até chorei Eu não quero te ver chorando, pelo amor que eu não te dei Eu não quero te ver chorando, pelo amor que eu não te dei